Eu queria aqui dizer como é tão fácil a gente promover ações positivas nas nossas comunidades. Eu há 24 anos tinha uma parceria com um amigo nosso, que até a gente deu um título aqui de boxe. Terceiro nocaute faz, fazendo arrecadação de alimentos no Centro Social Urbano de Pernambuéis. Colocamos lá mais de duas mil pessoas, Léz. Nós arrecadamos mais de dois mil quilos de alimentos, comungado com a campanha de combate à fome do governo do Estado. Eu acho que essas ações é que promovem um bairro, promovem as pessoas, valorizam essas pessoas. Então é isso que nós queremos. E também quero parabenizar o vereador Tiago, porque foi o primeiro a debater sobre essa questão aqui de combate à fome. E é preciso subir aqui e dizer também que se vai sair do papel ou saiu do papel, tem o dedo dele, tem a voz dele também e de todos nós. Nós não fazemos oposição por oposição. Disse isso na cultura hoje pela manhã.